A Comissão de Legislação Participativa da Câmara realizou audiência pública para debater a privatização dos Correios O governo enviou este ano ao Congresso um projeto de lei que autoriza a exploração dos serviços postais pela iniciativa privada Inclusive os prestados hoje em regime de monopólio pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, estatal 100% pública Pela proposta, a União manterá para si apenas uma parte dos serviços, que inclui encomendas simples, cartas e telegramas Na audiência pública, representantes dos sindicatos dos trabalhadores dos Correios afirmaram que a categoria é totalmente contrária à privatização do que eles chamam de patrimônio da integração nacional Eles lembraram que a empresa tem mais de 350 anos de existência, ajudou a desenvolver o país e hoje em dia ainda dá lucro ao governo O Correio presente nos 577 municípios do nosso país, ele é de suma importância para aqueles cidadãos que moram nas regiões mais remotas do nosso país O serviço de subsídio cruzado, ele nos ajuda a garantir essa integração nacional do povo brasileiro E por isso nós precisamos defender esta empresa como um legado do povo brasileiro, como uma soberania social do povo brasileiro A gente teve um discurso aí que a empresa é cabide de emprego, né? E nós temos aqui no artigo 14, que diz bem claro, no artigo 21B aqui embaixo As funções gerenciais e técnicas da ICT em âmbito regional serão exercidas exclusivamente por empregados dos quadros de pessoal permanente da empresa Ou seja, o Correio, ele não tem cargo político, só tem o cargo a nível de administração central Ou seja, o presidente e alguns diretores da empresa O resto nós somos todos funcionários, 90% dos empregados recebem o salário de R$ 1.800 Se a gente pensar, os países que fizeram privatização de Correios, Argentina e Portugal, fizeram no momento de crise E o que resultou, Léa, nesses países? Resultou em um apagão postal Tanto é que o Correio Argentino teve que ser reprivatizado E havendo grandes discussões no Correio de Portugal para reestatizar os Correios Então, a gente já começa a pensar bem Primatização é a solução? Não me parece ser a solução, tá? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Vem reafirmando a importância das reformas estruturantes e a modernização do Estado Para garantir um crescimento sustentável da economia brasileira Depois da pandemia de Covid-19 Apesar do movimento contrário para o deputado A proposta que autoriza a privatização dos Correios pode ser aprovada ainda este ano A nossa programação é entre agora até o recesso, numa volta do recesso Nós votarmos os Correios e mandarmos para o Senado E esse ano ainda também aprove como fará, não tenho dúvidas, da Eletrobras Então é um tema que vai ser bastante discutido Porque já era polêmica, não é? Você sabe que dentro do rumo das modernizações E do aperfeiçoamento do sistema público Correios é uma coisa que tem que ser tratada Tanto com transparência Como com muita energia Para que a gente consiga entregar ele no tempo adequado Que foi o programado Final do primeiro semestre, começo do segundo E aí O segundo semestre, começo do primeiro semestre, começo do primeiro semestre E aí